Eu já fiquei muito bruxa Tô filmando Temos que comer uma régua Não, nós vamos comer uma régua lá Lá Vamos comer o Aspa Nós vamos comer uma régua Eu já vi o restaurante Qual é o mano lá? É o restaurante É o restaurante É o restaurante É o restaurante Que pena que o Hélio não é a Miss Blumenau É o Tchou É isso aí